oi gente tudo bom? faz tempo que eu não faço vídeo de The Sings primeiramente porque eu jogo muitas horas seguidas e depois para editar é complicado, então toma muito do meu tempo então por isso que eu não tenho feito mais a série, mas eu vou fazer gente, que cada hora acontece alguma coisa e agora é o vírus então, em homenagem a nossa quarentena e ainda nos Estados Unidos, deve ter em outras partes do mundo, mas a maioria das vezes a gente vê nos Estados Unidos a galera fazendo bunker, por causa de apocalipse no mundo, essas coisas a gente sempre fala como é o povo doido e a gente não tem o costume de fazer essas coisas aqui e esse povo deve estar muito de boa no momento e eu resolvi fazer um mas eu escolhi esse lote aqui porque achei que estava mais vazio, mas podia ter sido num lote mais escondido mas eu vou manter ele aqui e vou pôr na galeria para quem quiser baixar mas vamos ao lote eu fiz um bunker né para o... não para o vírus em geral, mas para um apocalipse de um lugar que você vai precisar para se resguardar por um tempo e nesse caso aqui eu fiz tipo parecendo um terreno abandonado se você for olhar assim de longe está tudo com mato árvore no meio a minha assim está meio enojada porque tem muito lixo que eu coloquei aqui tem até cocôzinho de cachorro deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui aqui está um tutozinho cachorro né, uma caminhonete não está abandonada, mas está com uma cara mais feia e eu vou mostrar fazer um tour com assim aqui a nossa Emilia que vai ser a tour guide no momento né, e a sensação aqui é de passar de que é um lugar bem abandonado né e eu fiz esse lago piscina é para realmente parecer um lago mas na verdade é uma piscina e não ficou muito bom porque é a primeira vez que eu faço isso ficou com essas bordinhas brancas aqui que me incomodou um pouco mas eu acho que é para a primeira vez que eu fiz um bagulho desse está divertido né, tipo árvores quebradas um poste com afiação aqui para baixo que eu acho que era para fingir que o fio está cortado mas é para levar a energia lá para o bunker também e aqui nós temos a antena parabólica e um negócio para fazer a circulação no ar essas coisas aqui também tem um bem escondido no meio das plantas e agora nós vamos fazer o o tour com a Emilia aqui para vocês verem o como que é tudo de perto eu vou tentar viu gente é a primeira vez que eu vou jogar em primeira pessoa eu fiz só o teste aqui, eu já passei mal eu fiquei passando mal porque a tela gira e eu fico enjoada para caramba mas vamos lá, agora está saindo som olha como a tela balança isso me deixa muito ruim espera aí vamos vir para cá aí você vem aqui tem esse treca abandonado aqui tipo uma caverninha é para pôr mais planta mas eu sou péssima para decoração com planta então quem for está baixando aí para brincar de apocalipse né a gente vai vir aqui mais um pouquinho vai ver o matagal tem umas casas bonitas em volta então bem cara bem de abandono mesmo eu não consigo clicar nessas bodega porque que eu não consigo clicar para andar acho que não pode ali no meio não é possível não sei bom tem o terreninho aqui eu mostrei de fora para vocês então vamos entrar aqui que fica até a porta fica escondida oh meu deus eu desci direto bom mas já dá para ir vendo tudo né bem fechado e aqui a gente tem a nossa cozinha duas geladeiras para estocar bem a comida que precisa ser conservada na geladeira né cozinha completa e aqui nós temos a sala né bem decorada umas plantinhas tem luz eu achei que ficou bem bonitinho me diga aí nos comentários o que vocês acharam da decoração porque eu sou uma péssima decoradora mas eu fiz o que eu pude aqui né vamos ver aqui vamos vir aqui para o outro lado e aqui nós temos o corredor e a gente já vai passar por ele primeiro nós vamos eu tentei fazer um ambiente agradável por vocês debaixo da terra né mas aqui é o quarto que seria das crianças né ou dos adolescentes tanto faz eu fiz um pouquinho mais infantil né mas ficou bonitinho é simples a gente está morando embaixo da terra não tem que ser uma coisa complexa mas realmente eu vou ser sincera que o preço da casa ficou bem carinho né e aqui nós temos o quarto principal dos pais né dos adultos do casal se não for um casal pode fazer essa parada eu fiz pensando nisso numa família né bem simples o quarto e aqui nós temos esse corredor lugar para ler uns livros tem o computador aqui ó ficou daorinha eu achei que ficou bonito o corredor né o desenho das crianças aqui temos o banheiro um que é o banheiro simples pras crianças mas nada impede de outra pessoa vir aqui e usar né deixei bem simples não emperequetei muito tem só umas roupas sujas aqui no cantinho e aqui nós temos o banheirão não eu fiz não fiz suíte né e deixei esse espaço grandão aqui eu dei uma emperequetada com umas coisas meio inúteis aqui porque eu pensei pode ser que a pessoa que queira jogar nessa casa quem for baixar quiser fazer lavanderia aqui que eu não gosto de jogar com esse pacote da lavanderia muita roupa suja e eu não gosto de lavar roupa mas quem quiser fazer uma coisa mais realista pode fazer uma lavanderia assim aqui no cantinho mudar a privada de lugar também e eu acho que vai ficar legal eu acho que ficou bonito o banheirinho assim ficou mais animado do que o outro vai ter mais coisa justamente por ter pensado nesse espaço da lavanderia acho que fica legal ela virou aqui gente eu tentei colocar ela para se olhar no espelho e os olhos dela fica brilhando eu fiquei um pouco de medo ixi ela precisa mijar galera fechem os olhos tu não se mijou né vamos olhar para frente ali não pode olhar a pessoa fazendo xixi lavem as mãos as pessoas sempre lavem as mãos o certo é você lavar a mão antes de mijar e a mão depois e lavar depois de mijar também tá lave bem as mãos olha lá deixa eu ver se dá pra olhar os olhos dela ou os óculos tá embaçado ou ela lavou de novo caraca ela tá preocupada com o negócio olha lá esquisito né não gostei do reflexo nos olhos dela parece que ela tá possuída bom nós temos uma casa é básica né não dá pra você fazer muita coisa embaixo da terra acredito eu ai eu tranquei a porta não vem pra cá e aqui nós temos a estufa que é onde vem a luz nossa chacoalhei demais a tela que é onde vem a luz lá de fora né pelo lago entre aspas que é a piscina e vem uma luz mais natural aqui pra estufa o único lugar que tem luz lá de cima tem um negócio aqui pra mexer com jardinagem nossa eu não sei mexer nesse negócio e aqui a gente tem um estoque né eu pus essas geladeiras aqui pra ficar como estoque de remédio de bebidas tem frutas tem várias sementes aqui que eu pus deixa eu ver se eu consigo colocar aqui tem vários pacotes de sementes que eu coloquei aqui né eu queria encher mais as prateleiras mas eu não tenho a paciência que a galera tem pra enfiar 500 mil coisas aqui com aqueles códigos eu fiz o que eu pude aqui deixei boniquinho tem extintor de incêndio caixa de mantimentos eu sei que estão vazias mas finge que tá cheia né coisas de primeiro socorro só pra dar um uma cara de que tem coisas aqui mantimentos necessários máscara de gás ó você precisar sair lá fora você tá protegido né achei legal e eu acho que vai dar pra fazer uma casinha bacana aqui um apocalíptico aqui e os traços do lote tem como é que fala o que que ela tá rindo os traços do lote tem internet rápida então mesmo que o mundo entre em colapso você ainda vai ter uma internet boa isso é uma coisa interessante pra essa casa eu não sei de onde vem a internet do The Sims mas aqui você terá uma boa internet né eu esqueci de mostrar o violãozinho na hora que a gente entrou aqui né tem luz de velas também caso caia energia e tem o gerador né ai que bonitinha tirando os óculos que deixou um pouco assustador aham então galera esse era o vídeo que eu queria fazer não queria fazer aquele speed build que todo mundo costuma fazer com musiquinha e acelerado porque eu pra construir eu demorei isso aqui pra construir uns 4 dias eu faço um pouquinho aí eu enjoo aí eu faço um pouquinho mais aí eu enjoo demora muito se eu for gravar isso eu vou ter dias de vídeo aqui pra editar entendeu complica e aqui a parte que ela passou rápido que não deu pra mostrar né que é esses tem uns negócios pra higienizar a mão aqui que eu coloquei achei interessante a porta bem segura pra onde ela tá indo velho o que que ela tá fazendo gente eu não sei mexer nesse negócio deixa eu sair que eu tô perdidaça velho ela tá tensa tá pensando no banheiro e eu tô perdida por que que você tá com essa cara aí você não mora aqui então vem pra cá né e eu acho que fica legal ter uma antena aí pra você captar as últimas transmissões e novidades da epidemia a bichinha não tá feliz e eu não vou cuidar dela porque ela só veio aqui pra mostrar a casa a casa não é dela não tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou por essa casa no na galeria e não esqueçam de ativar os códigos o bb.movieobjects pra tem muita coisa aí que capaz de sair do lugar pra mim nunca deu esse problema eu nunca ativo pra mexer nos negócios mas tem gente que fala que é bom ativar então ativem aí bom eu espero que vocês tenham gostado e eu vou nessa fui